Os fabricantes pediram mais tempo para se adequar, mas a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, manteve a decisão. Daqui a um mês, no dia 3 de julho, encerra o prazo. Os rótulos de todos os alimentos devem trazer alertas para ingredientes que podem causar alergias, como leite, trigo e ovo. Já virou um filão de mercado e muitos produtos têm lançado versões sem lactose. A Vanessa, que tem o Damião de 3 anos, com intolerância a este açúcar do leite e seus derivados, procura pelo rótulo bem identificado. Ele tem que estar bem legível, bem grande, quem enxerga, olha direto para não... ele tem que estar bem legível mesmo. Mas quando não é marketing, pode ser difícil identificar aqueles ingredientes que podem causar alergias alimentares. Tem pessoas de idade que chega e nem sempre ela consegue verificar isso, né? Aí leva para casa, aí quando chega em casa, vê alguém da família e vê, ah, isso aqui não pode usar. As empresas tiveram um ano para mudar os rótulos e embalagens. E esta semana, a Anvisa rejeitou o pedido de prorrogação do prazo. Mas no supermercado, poucos produtos seguem a nova regra, que é simples. Logo abaixo da lista de ingredientes, o fabricante deve informar em letras maiúsculas e em negrito para os alérgicos se o produto contém ou pode conter 17 alimentos considerados alergênicos. Leite, trigo, centeio, aveia, crustáceos, peixes, ovos, soja e várias oleaginosas, como o amendoim e a castanha. Tudo assim, com o nome comum e não aqueles termos técnicos. E olha como é fácil fazer confusão e, no caso das pessoas alérgicas, se exporem ao risco. Esse aqui é um cookie de chocolate, certo? Mas é o rótulo que avisa que ele pode conter amendoim, amêndoas, avelã, nozes, ovos e derivados. Um outro exemplo aqui, ó. Bem na frente, o fabricante avisa, esse creme de leite é zero lactose. Só que é a exigência nova da Anvisa, que coloca em letras bem grandes, que os alérgicos devem saber que ele contém leite. Diferente de quem tem intolerância, que também está contemplado pela nova rotulagem, os alérgicos têm respostas imunológicas mais imediatas e perigosas. Quando a pessoa tem alergia imediata, ela já evita, não entra em contato com aquele alimento. Mas se ela apresenta alergia tardia e não vai relacionar imediatamente ao alimento consumido, porque ele aconteceu, ele ocorreu três horas atrás ou até cinco dias atrás. Então, por isso que as alergias tardias são de mais difícil diagnóstico. A Michele descobriu a alergia a crustáceos da pior maneira. O que era para ser um aperitivo na viagem de férias à Bahia, terminou no consultório médico. Após o consumo de algumas horas, eu comecei a ter uma indisposição estomacal, que foi evoluindo para algumas erupções cutâneas e, posteriormente, o fechamento de glote. Que é o último estágio. Comecei a sentir falta de ar e tive que procurar atendimento médico. Depois do diagnóstico, ela também descobriu que outros produtos podem causar reações quando o índice geral de alergia dela está alto. Por isso, precisa destas informações claras nos rótulos. Eu que já tive três crises alérgicas, tive que procurar o atendimento de urgência. Sei bem como isso é importante. As empresas que não se adequarem serão penalizadas com multa por infração sanitária.